Quer tentar? Tu vai se machucar, os melhores soldados tão aqui no PH Tentar não, quer tentar? Tu vai se machucar, os melhores soldados tão aqui no PH O último que tentou, ficou fudido, tava maluco, bateu de frente com quem? Com a tropa do urso, ficou no chão, ficou fudidão E quem pegou foi cinco e um parceiro negão Avisa lá, que o trem tá na pista, é o lenda, é o donec, é o fiel e o paulista Preparadão, pra qualquer guerra, eu tô falando é do bafado, eu tô falando mano pé Os menores são tarde, já caia de cantinho, tô falando é do coruja, dente de outro dragãozinho Tropa do PH, muito ruim de aturar, tu vai se machucar, se tentar porra Não tenta não, que os menores tá de AR, tá de H, é o chapoca e o meu mano BL E se tentar, filha da puta, tu vai ficar fudido, quem te pega é o mano Juca Tem o mano boy e o mano gadernal, o fiel e o Ju no play, tá de H de parafau Terror dos poliças, terror dos alemão, eu tô falando é o mano toy, eu tô falando cachorrão Os menores tão no plantão, porra, mó alegria Quando escuta o mede, o mede de cria Orelha e PQD, botando pra fuder, bota dois pro alto que essa porra é CV O X3O vem clareando tudo, abrindo o caminho pros parafau trabalhar O ARD deixando o vagabundo surdo, embolando com a rajada arrogante do AK Quem para o rir é a tropa do urso, esse moleque é foda, tá bravão de segurar O PH é o nosso reduto, enquanto não voltar pra alta não vamos suscetar O crime rola, o que rola certo, bateu de frente com o trem vai ser atropelado A bala come, de longe e de perto, quadrilha do urso é só menor capacitado Pesadão manuziano com frieza, um arsenal monstão Tá confirmado pela lei da natureza O urso sempre caça o peixão e tá com os pente e a granada na mochila Fora dessa, o urso quer guerra, o urso quer guerra De Lucas se liga na surpresa que te espera O urso quer guerra, o urso quer guerra E tá com os pente e a granada na mochila e fora dessa O urso quer guerra, o urso quer guerra A serinha sem segurar, tu também tá nessa merda O urso quer guerra, o urso quer guerra Ei tirissa, muita coisa, cê é PH, pô Ei negão, ei paulista, ei bafada Meu parceiro 51, tá ligado? Alô paisão, alô lenda, vamos pra cima né cria Meu parceiro do MEC, alô fiel, alô perna Ei dragãozinho, se amarra, cruja se amarra né Trabalha tapas foda aquelas coisas Ei dente de ouro, meu parceiro mexista, tá ligado? Alô bores, capapeta, cadernal Alô juca, chapoca, essa rima é conhecida né Ei belê, ei fiel, júnior play Que acionaram o bonde, tá ligado? Acionaram o bonde, cachorrão, pra cima do gelo Ei jacky Acionaram o bonde, metedor de fogo Pra tacar metal, aço pra toda vida Só cara envolvida, que é só o menor louco Na troca de tiro, corre até pra cima Quem tiver peidando, sai da frente, se esconde E o urso tá puto e falou que é pra apertar Taca o G3, usa a cara na frente do bonde Taca os 50 no alto, pra eles não passar Vente a milhão, se quer problema, então prepara Vai ter chuva de bala, fechou vai ganhar um montão Postura que vagabundo confunde com o mar Só porque o negão tem fama de boladão PH tá mó, paz, graças a Deus, melhor gestão, ritmo Pra cima o Paulista falou Pra cima o Tirissa falou PH tá mó, paz, graças a Deus, melhor gestão, ritmo Pra cima que o Lenda falou Pra cima o Dumec falou É pra cima né fiel O mano investiu foi papo de milhão Traçou o plano e deixou ciente a meta A desse ano nós vai puxar de bondão Com vários fuzil indo na mesma reta Eu quero ver segurar a nossa tropa Com munição pra ficar mais de mês trocando Nós tá ligado o morador, não aguenta mais Tá com grito na garganta, doido pra grito é o comando E o urso não entra em jogo pra perder E a cada dia, reforça mais o time Só em saber que a meta é caça TCP Vários alemãozinhos tão largando a vida do crime Tão peidando, dando tapa Já tão ligado, primavera tá no mapa E o 18 agora é nossa casa Descer com nem corre que do jeito aí tudo escapa Motropão Padrilhado, cê é caçado de alemão Motropão É mais de cem fuzil Indo na direção do urubu Tá ligado que os amigos se mantêm E se os alemão vão cantar É chuva de bala deles No urubu, cê vê, tá na atividade Pronto pra atacar E pronto pro contra-ataque Então, motropão Padrilhado, cê é caçado de alemão Motropão É mais de cem fuzil Indo na direção Corre não, é alemão MC orelha, MC pq dando a voz É viva, tropa tá pra esfora, né? E aí, revoltador Nós tá no miolo, né, diria-se Aquele jeitão do médico Tá ligado, né? Tropa do PH Melhor faz e sempre, sempre, sempre Tá viu que aqui não mudou nada Tropa tá avançada E no dezoito agora é só manter Tu viu Fazendinha e a granja Dois e a favelinha Pauper e o morrinho ECV Partiu Tropa do HO Metei um Droga do Fomigão E o 2B Mineiro Foi sempre o bolado Saudades do brigão Tropa do urso é de ficar e manter Fala pra alta Que a tropa do urso vai piar de madrugada Dois e três e dois mil quebrando tudo na rajada Esse é tudo os alemão meter o pé Bala pra alta Que a tropa do urso vai piar de madrugada Dois e três e dois mil quebrando tudo na rajada Esse é tudo os alemão meter o pé Tropa do homem, pô Sempre, 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 pô É os cara que tu respeita Os verdadeiros donos da cidade A tropa aqui do penhão Tá na melhor fase É os cara que tu respeita Os verdadeiros donos da cidade A tropa do penhão Tá na melhor fase Articulação bem feita Que é pra não deixar rastro Elenco bem treinado Desempenho fantástico Mesmo assim nós é motivo De matéria pra mídia Como os cara que faz o rio parecer com a síria Na bandoleira um AK Famoso espanta mandado Que só de destravar Quem deve ficar gelado É a ignorância na cintura Já demonstra o corte Por debaixo do meu casaco Novo da lacoste Cobiçado, desejado Sonho de consumo dela Por causa de nós As patrícia vem pra favela Nem adianta falar Que o rio tá perigoso Que o lema delas é O perigo é mais gostoso É os cara que eu tô respeitando Os verdadeiros donos da cidade A tropa do sol Tá na melhor fase É os cara que eu tô respeitando Foi verdadeiros donos da cidade A tropa do Pedro Balá Tá na melhor fase É que o Tereza deu papo Mano não me leve a mal Aqui tem o mano negão 5-1 e o Gardernal O do Mac tá presente Tô botando pra fuder Isso é metade de orelha Com o MCPQD É a tropa do PH Mano pegue essa visão É o Lenda, é o Coruja Meu parceiro malvadão Tu entendeu, não entendeu Mano a tropa machuca Não esqueço do Chapoca Melio, mano, Juca O bagulho é muito doido Mano eu falo pra vocês Um alô pro cachorrão Mano o Toy e o Junior Play Ei, fiel Os amigos deram pra poder Vão pular lá dentro Pra ficar tudo vermelho Agora é questão de tempo O Sul e o MD Formou uma sintonia A meta é pé na porta De quem fez o daria Desce do Moroce Nós não vai derrubar Papo cotário sai No quebra-chama do H E quem roncou no radinho Tá se escondendo Viu que o papo era retão E tá acontecendo Escuta o barulho Do jegue no beck instalando Se domino, tá dois E a tropa tá chegando Aquele vídeo no alto Pra desfrutar com os parceiros Acabou o esculacho Tá tudo vermelho Aquele vídeo no alto Pra desfrutar com os parceiros Acabou o esculacho Tá tudo vermelho Acabou o esculacho, morador Escreta de volta, porra Ei, orelha Copa do PH Mano negão Paulista 51 paizão Lenda Do meck Fiel Tô falando bafada Dragãozinho Coruja Dente de ouro O Boris Valeu Gadernal Ei Juca Valeu Chapoca E aí BLE Valeu Fiel Gino Play Cachorrão Mano top Mano perna Só os de raça no miolo Só os que ficam Lape é reto E aí pau Pola Ré E aí E aí